Hoje não estou de rock, mora em sexo Eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é O complexo da pé é o verdadeiro puteiro Vamos pra gaiola Que tá tudo bom Liga de infinito, cabelo inarrega Olhou pra mim, olhei pra ela e falei assim Então vem qualquer meu crê Senta, 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 senta Senta, senta, senta Vai droga Senta, 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 senta Senta, senta, senta Vai droga Cacica, dar o rola Eu vou te apresentar o melhor baile do Rio de Janeiro Tu já sabe qual é O complexo da pé é o verdadeiro puteiro Vamos pra gaiola Que tá tudo bom Liga de infinito, cabelo inarrega Olhou pra mim, olhei pra ela e falei assim Então vem qualquer meu crê Senta, 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 senta Ai droga Senta, 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 senta Senta, senta, senta Ai droga We need hold seja Pulícula uvim can A desigong vim can Cora Main Cora E At